E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera, o jogo da semana! E antes de falar sobre o jogo da semana, eu gostaria de dar uma dica para a galera que gosta de jogar BF3. Já está rolando o dobro de XP no BF3, são 96 horas, do dia 23 de maio ao dia 27, o dobro de XP em todos os mapas. Beleza galera? Então todo mundo jogando BF3 até o dia 27 de maio com o dobro de XP. Agora o jogo da semana, o jogo da semana é o Ghost Recon Online. É um jogo free to play grátis para jogar. É um jogo em terceira pessoa, que você também tem a visão de primeira pessoa. É uma mistura de terceira pessoa com primeira pessoa, mas como assim Head? A sua visão principal do personagem é em terceira pessoa e ao utilizar a mira da sua arma, você vai para a primeira pessoa. Beleza? O jogo é muito bom, gráficos espetaculares, movimentos inéditos e alguns movimentos já conhecidos nos clássicos de FPS e TPS. O jogo possui uma diversificação de armas e equipamentos enorme. Vale muito a pena jogar este jogo. O único ponto negativo neste jogo é o servidor que é americano, então você tem que ter uma conexão um pouco melhor. Então é isso galera, como sempre está na descrição do vídeo os requerimentos do jogo, os links para baixar o jogo. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram clique em gostei, se gostaram mais ainda adiciona os favoritos. Muito obrigado pelo apoio nos próximos vídeos e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui, Fui, Arthur. Fui do ar Se inscreva no canal, escolha seus filmes. Seja mais uma próxima vez. Secure o local. Reloading. . . . . . . Blackout activated. Target down. Heat is on. Push up. Okay, let's turn right this time. V mark up, stay close. V mark up, staying close. COVID-19 six. Covering the flank. . . . sniper down. Two down, eles are left. I'm on it. Who's lucky now? Honeya! Tchau!